Pai, me dá disposição para aprender de ti Me dá disposição pra mergulhar No mar, na oração, mais uma vez Ai, eu quero ser levada pra outra direção Ouvir tua palavra e entender Quanto a vida é gratidão, o que quer é de mim Eu não vim aqui pedir mais um milagre Eu não vim aqui apenas de passagem Hoje eu vim aqui pra te servir melhor Eu não vim aqui pedir mais um milagre Eu não vim aqui apenas de passagem Hoje eu vim aqui pra te servir melhor Eu não vim aqui pra te servir melhor De novo De novo O que eu quero é novo Pra ter um brilho no rosto De novo Eu não vim aqui pedir mais um milagre Eu não vim aqui pra ter um milagre Eu não vim aqui apenas de passagem Hoje eu vim aqui pra te servir melhor De novo De novo O que eu quero é novo Pra te servir de novo De novo De novo De novo O que eu quero é novo Pra ter um brilho no rosto De novo De novo Amém. Depois do passo darei, nada farei sem ti, toca-me, toca-me. Depois do passo darei, nada farei sem ti, toca-me, toca-me. Depois do passo darei, nada farei sem ti, toca-me, toca-me. Depois do passo darei, nada farei sem ti, toca-me. Depois do passo darei, nada farei sem ti, toca-me. Depois do passo darei, nada farei sem ti. Depois do passo darei, nada farei sem ti, toca-me. Depois do passo darei, nada farei sem ti, toca-me. É um sofrer, é um homem que olha nessa mobilidade. É um homem que olha nessa mobilidade. É um homem que olha nessa mobilidade.